Galera, ó, não tem que fazer não, hein? De duas varas, galera, olha lá. Segura, mãe eterna. Olha lá, galera, ó, as duas varas, olha. O cara lá é bom, né? As duas varas. Ó, pediu reforço, galera, ó, duas. Olha lá, ó, precisou de ajuda, hein? Aí sim, hein, galera, ó. Uma tá no envelope, olha lá, ó. A outra lá, o senhor lá, ó. Aí sim, hein? Tá no envelope. Olha lá, ó. Tá no branco, galera. Aí sim, hein? Segura, mãe eterna. Ó. Uma ele já jogou, galera, olha lá, ó. A outra dentro do padrão, ó. Olha lá o troféu na mão do garoto, ó. Aí sim, hein? Aí sim, hein. Tchau, tchau. Obrigado.